Eu tenho certeza que esse programa vai ser especial pra você. O meu texto já tá aqui em mãos, ó. Eu quero ficar com ele em mãos, eu quero pedir bênçãos e graças por você. E daqui a pouco eu vou depositar esse texto bem pertinho da televisão. Você também que está com o seu texto em mãos, ou ele já está pertinho da televisão, deixa ali. Hoje nós vamos ter bolas coloridas. Bolas coloridas são três bolas que aparecem aqui. Dentro de cada uma delas tem uma mensagem. E você que entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui agora, a gente entra em contato com você e daqui a pouco você fala comigo. Falando comigo, esse texto aqui, ó, eu quero que seja seu. É o Rosário da Vida. Então já vou deixar aqui em destaque esse texto, que vai ser seu de presente. Mas tem que entrar em contato com a gente rapidinho pelo nosso WhatsApp. E vai escolher aqui. Dalsy, eu quero a cor azul, eu quero a cor amarela, vermelha. Vamos à mensagem de hoje, vai. Sabe que hoje eu quero começar o programa falando de uma grande santa da Igreja Católica. Alguém que pegava o terço em mãos e rezava com tanto amor, com tanta devoção. Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha a foto dela, coloca a foto ali, Claudinha. Você vai ver a imagem de, ó, Santa Teresinha do Menino Jesus. Meu Deus do céu. Grande santa da Igreja. Ela ficou órfã aos quatro anos de idade. E a mãe dela faleceu por causa de um câncer. E por isso, ela foi amamentada por uma ama de leite. E essa ama de leite se chamava Rosa. E Teresinha nutria por essa ama de leite um carinho, um carinho de filha, de filha. Mas quem assumiu, assim, num primeiro momento, o papel de mãe foi a sua segunda irmã. A mais velha de Teresinha. E ela cuidou com tanto amor, com tanto zelo. Ela se chamava Paulinha. E Teresinha vai dizer ao longo da vida, muitas vezes, que a sua irmã, mais velha, ensinou muito sobre a vida de oração. Tanto assim que ela vai dizer assim, ela me ensinou a ser de Deus. Ela me ensinou o caminho da santidade. Mas o que mais me chama a atenção na vida de Santa Teresinha, é que aos nove anos, Teresinha entrou numa grande depressão. Imagina, uma criança com depressão. Então o médico disse assim, ela precisa de mais ajuda da família. E ela passou a ter uma presença mais constante da sua irmã mais velha, uma tal de Maria Luísa. E ela se tornou, assim, uma espécie de outra mãe pra Teresinha. E eu fiquei pensando, né, gente, quantas pessoas que a vida vai nos dando e que a vida vai nos tirando. E que o coração da gente sofre com as perdas e se alegra com os ganhos. Se você reparar bem, a vida pode ter lhe dado uma mãe maravilhosa. Mas pode também ter lhe dado tantas outras pessoas que fizeram, em algum momento, o papel de mãe. Carinhosamente o papel de mãe. E quem sabe você fez o papel de mãe pra alguém, pra alguém que precisava. Minha Nossa Senhora Ei, essa é a grande mãe. Eu queria que nesse momento, ó, o terço ficasse bem pertinho da televisão. Pode ser? Porque daqui a pouco nós vamos pedir colo à Nossa Senhora. Eu quero rezar por você, pelas suas intenções, pelos seus pedidos. Daqui a pouquinho. A gente vai se colocar em oração e a gente vai pedir, Nossa Senhora, me dá o colo. Talvez o colo que você não teve. O carinho de mãe que talvez você não teve. Eu quero que hoje seja um momento muito especial. De bênçãos, de graças. E da fé que me acompanha a noite e dia, e me faz levantar, minha Nossa Senhora. Me dá o colo. Você vai ver o que vai acontecer daqui a pouco. Nós vamos pedir, Maria, passa na frente. A nossa novena de hoje. E eu vou pedir que Nossa Senhora passe à frente. Daquela situação de briga, quem sabe, em família. Que você dizer, eu preciso resolver isso. Não é você quem vai resolver. Nossa Senhora vai tomar conta dessa situação. Eu quero que você sinta uma paz. Se você que está prestes a fazer uma entrevista de emprego, eu quero que você tenha a oração do Brasil todo. Eu quero que você que está numa ansiedade, quem sabe, no interior, que você reencontre a sua paz. Daqui a pouquinho. Maria, passa na frente. Já, já. Agora, uma mensagem importante. Sou solteira e gostaria de me casar como manda a Santa Igreja. Já tive três namorados e morei com dois deles. Com o mais recente, eu comecei a me relacionar há um mês. Mas já está chegando ao fim. Sempre sou traída. Parece até maldição. Não entendo por que passo por essa situação. Me dá um conselho, Dalcides? Posso te dar um conselho? Claro que eu posso. Eu acho que você não está escolhendo bem, meu anjo. Eu já conheci algumas pessoas que parecem ter a capacidade de escolher sempre o parceiro errado. Tem muitas pessoas assim, não tem? Eu acho que não se trata apenas de azar, como diz você. Eu acho que o que falta é ter um bom discernimento na escolha. Falta saber escolher, meu anjo. Pode ter certeza de uma coisa. Por trás de cada escolha que a gente faz, e essa escolha não é boa, existe sempre uma alma carente. Às vezes, nas nossas carências, a gente fica aceitando qualquer um. Eu disse certa vez que quem precisa demais da atenção dos outros não consegue julgar ninguém direito. A pessoa se agarra ao primeiro que passa, cai na primeira conversa que escuta, se apaixona por qualquer um. Gente, assim você se torna muito vulnerável, muito fragilizada, muito fragilizado. Vira uma presa fácil dos truques, dos desmandos, dos caprichos dos outros. E um especialista certa vez me garantiu uma coisa, alguém que se volta sistematicamente com tranqueiras, está informando ao mundo que não vale muita coisa. Então, gente que se deixa maltratar, se deixa humilhar, anuncia aos quatro ventos que não tem respeito por si mesmo. Nossa, Dalsísio, como você está sendo duro. Estou sendo duro com você, sabe por quê? Eu estou falando com muito amor, escolha melhor, seja mais exigente. Quem fica com qualquer pessoa e vai tocando a vida, na verdade, perde tempo e se sente infeliz. E eu não queria nem você perdendo tempo e nem você se sentindo infeliz. Amor vai falar Você não é nada sozinho Com Deus você encontra o caminho Ele te ama Amor vai falar Deus vai abraçar como um filho Daqui a pouco eu vou, na nossa novena Maria passa na frente, eu vou pedir que Nossa Senhora passe à frente. Porque pode ser que você esteja entrando num relacionamento de namoro que, sabe, é uma furada. Não vale absolutamente nada. Só está entristecendo você, você está diminuindo. Você está se tornando mais triste, você está se apagando. Aí você fala, nossa, eu tinha um sorriso anteriormente, antigamente. Mas o que está acontecendo? Nesses anos que eu estou ao lado desse meu namorado, eu estou murchando, Dalsísio. É exatamente isso que acontece, meu anjo. Por isso que você tem que se valorizar. Para estar ao seu lado, tem que valer a pena. E eu quero rezar por você. Maria, passa na frente. Já, já, um minutinho e a nossa novena. E eu tenho certeza que essa novena vai te trazer boa inspiração e sabedoria. Agora, um recado importante. Ó, o meu terço está aqui. Eu queria fazer um intervalo de um minuto, mas que você colocasse esse terço bem pertinho da televisão. Pode ser? Porque juntos nós vamos tocar nesse terço e juntos esse terço vai ser o instrumento da nossa oração. Agora, você que está entrando em contato com a gente, por quê? Porque quer receber uma mensagem, tem um presente para você. São as bolas coloridas. Rápido intervalo e eu volto já. Vai lá. Rápido intervalo e eu volto já.